Boa tarde. Eu acho que nem precisaria desse microfone, né? Eu tenho essa voz de locutor de raio, do Talk Love, né? Gente, só faltou dizer também, agora, cabeça branca. Também entrei para o time, né, professor? É isso aí. Gente, para mim é uma satisfação estar aqui hoje, nesse pouco tempo que nós temos aqui, para poder discutir sobre esse tema que eu achei bastante interessante. E, na verdade, trabalhar um pouco esse mito em relação à contabilidade e à tributação. A pergunta, a gente, na verdade, inicia essa palestra fazendo uma pergunta. Existe trade-offs entre normas contábeis e tributárias? Acho que o primeiro ponto, professor, que danado. O que é isso, hein, trade-offs? Se a gente for pegar... Trade-offs significa que é o nome que se dá a uma decisão que consiste na escolha de uma opção em detrimento de outra. Se a gente está falando aqui em trade-offs, se existe trade-offs entre normas contábeis e tributárias, quer dizer que se eu estiver adotando uma determinada norma contábil, eu posso abdicar para deixar de adotar uma norma tributária ou vice-versa? É mais ou menos isso que essa pergunta está sendo realizada hoje, nessa tarde de hoje, e que eu espero que vocês respondam ao final, depois que a gente possa ter a oportunidade aqui de discutir e falar um pouquinho sobre tanto contabilidade como também tributação. Então, será que existe trade-offs entre normas contábeis e normas tributárias? Primeiro, a gente tem que fazer uma reflexão. Na verdade, o Brasil, desde o curso, desde o início dessa profissão, tem uma influência muito forte do fisco. Nós, contadores, por muito tempo, imaginamos, pensamos que o fisco fosse ditador de norma contábil. Nos interessava sempre o que o fisco falava, e, às vezes, ninguém lia a norma contábil e, às vezes, seguia especificamente o que o fisco diz em relação àquele tratamento, se ele trata como uma despesa, se ele trata como um ativo. E a gente tem essa confusão. Então, isso está no nosso DNA. E sabe por quê? Isso também se refletia nos cursos de graduação. Na verdade, nos cursos de graduação, a gente não tinha bacharelado. Se a gente fazendo um... Antes de 2000 e até 2007, eu acho que a gente tinha cursos técnicos em contabilidade. Porque o profissional de contabilidade, ele não exercia julgamento. Na verdade, o profissional de contabilidade estava trabalhando sempre em normas baseadas em regras. E aí, automaticamente, nós tínhamos... Se a gente quisesse abrir aquela porta ali, tinha uma norma que ia dizer que a gente tinha que ficar de frente para aquela porta, dar X passos, levantar o braço. A gente não questionava nada. A gente não dizia o porquê das coisas. Porque vocês estudaram, e estudam alguns, uma ciência. E ela é baseada em uma estrutura conceitual. Tem teoria. E muitas vezes, o que aconteceu, o aluno fugia da cadeira de teoria da contabilidade. Era tão tecnicista, estava mais acostumado em querer o tal do débito e o crédito, que esquecia que por trás de todos aqueles fatos registrados, tinham teorias da contabilidade. Sejam as teorias normativistas, que contribuíram mais para a contabilidade, bem como as positivistas, que hoje contribuem menos, mas são as pesquisas que estão mais vinculadas à área positivista. E aí, o profissional de contabilidade ficou um técnico. Eu não vi a diferença. Sabe por que eu digo isso? Porque eu era técnico de contabilidade, fiz o técnico de contabilidade, depois fui fazer a graduação. E me achava o máximo na graduação. Achava o cara, porque se era aquilo que estava propondo na graduação, no técnico eu sabia. Mas, na verdade, o sentido era totalmente diferente. E aí, quando o Brasil adotou um novo modelo de contabilidade, um novo modelo normativo de contabilidade, a gente sentiu a diferença. Porque aí, o que a gente não exercia, que era o julgamento profissional, a gente passou a exercer esse julgamento. Porque nós saímos de uma norma, de um sistema normativo, codilol, codificado, baseado em regra, ou seja, só faz o que está na regra, se sair um pouco do lado, ninguém tem a capacidade de exercer um julgamento, e com base em princípios, com base em conceitos, exercer um julgamento. Isso foi difícil para todo mundo. A partir de 2008, a vida da gente mudou, mas mudou para melhor. E aí, vem o fisco, né? Poxa, fisco. Eu sempre escutava o fisco, eu achava que o fisco tinha essa influência específica sobre a contabilidade, e agora, de repente, a coisa mudou. Agora, a contabilidade não é mais baseada em regra, o normativo contábil não é mais baseado em regra, é baseado em uma estrutura conceitual. Então, quando o Brasil adotou a norma internacional de contabilidade, as IFRS, a partir de 2008, eles saíam de um sistema codilol para um sistema comulol. O que isso implica dizer? Nosso sistema jurídico é codilol, ou seja, é um sistema baseado em regras. E agora, nós temos uma contabilidade que não é mais o sistema codilol. Era. Agora, é um sistema comulol. Aonde a essência econômica dos fatos sobressai por qualquer relação jurídica existente. Onde a qualidade da informação é o principal objetivo aqui. Ou seja, sempre gerar uma representação fidedigna do negócio. No sistema como o LOL, a gente não tem normas engessadas. Por quê? Porque nós não vamos ter norma para tudo. Você vai ficar de frente por situações específicas que você não vai estar dito. Essa situação na norma diz para fazer o quê? Mas por a questão do seu embasamento teórico, do seu embasamento conceitual, você vai poder exercer um julgamento. Se realmente aquilo ali se trata de uma despesa, se se trata de um ativo, se realmente você pode reconhecer esse ativo especificamente. E aí sim o profissional passou a ter uma importância muito maior. Por quê? Porque o profissional passou a exercer julgamento. Porque IFRS, Norma Internacional de Contabilidade, foi uma norma focada em negócio, em business. Não em CNPJ. Então a gente começou a entender a cadeia, a combinação de negócio. Qual é o verdadeiro negócio daquela empresa? Muitas empresas têm lá na sua atividade de fim um determinado negócio. Mas, na verdade, o negócio dessa empresa, ele não desenvolve aquele negócio que está lá na atividade principal. O negócio é outro. Porque o que, na verdade, essa estrutura, ela quer saber a essência econômica, a representação fidedigna do negócio. E não o que o seu contrato está falando, o que o seu CNPJ está falando. Eu cheguei para dar um curso, eu achei engraçado, porque eu cheguei em uma dessas entidades do Sistema S. E aqui não é uma, né? O Sebrae. Vou falar, por favor, não me prendam. Mas não era o Sebrae, era a outra. Sempre quando eu vou dar aula de IFRS, eu digo, me manda. Foi mesmo no período da transição. Me passa aí, por favor, as demonstrações financeiras. E quando eu olhei as demonstrações financeiras e estava explicando sobre IFRS, aí eu peguei e disse para eles, olha, aqui o negócio não é mais efetivamente entidade do setor S, não. Não, é não. Aqui é um banco. A geração de caixa que estava sendo realizada era mais contributiva através de rendimento e aplicação financeira do que efetivamente o repasse que ele recebia para fazer o seu trabalho social e desenvolvimento. Para você ter uma ideia. Aí todo mundo olhou assim para mim e disse, é, vocês não querem implantar IFRS? Então vamos começar a pensar. Vamos começar a pensar. E isso aí mexeu com todo mundo. E principalmente mexeu com quem? Com o fisco. Porque era uma proximidade tão grande da norma contábil, da prática contábil, da norma não, mas da prática contábil, do que era realizado no mercado com o fisco, que a gente não via tanta disparidade. Mas aí começou a introduzir outros conceitos como valor justo, valor presente. Então isso passou, de certa forma, conceitos que o fisco não entendia e queria saber qual seria a repercussão tributária disso aí. E por muito tempo a gente dormiu, né? Só em 2014, efetivamente, a gente teve o pronunciamento do fisco da tratativa desses novas mensurações de ativos e de passivos. Então, o Brasil, quando ele adotou a norma internacional de contabilidade, as IFRS, que até 2001, até maio de 2001, nós tínhamos 41 normas internacionais e 17 IFRS. E o Brasil, ele adotou em 2000 e... a partir de 2008, de uma forma até tão, digamos assim, tanto não planejada, né? Por quê? Porque um país para adotar a IFRS, a primeira coisa, a primeira coisa que tem que fazer, cara, por favor, órgãos reguladores e entes tributários não se metam com a contabilidade. Por favor, a primeira coisa é essa. Não se metam com a contabilidade. No Brasil se metiam ou não? A gente pegava livros da literatura que estavam tratando da contabilização de ágio, como dizia a Receita naquela época, que contabilmente não tinha nada a ver o registro. Não deveria ser daquela forma. Se você, como auditor, fosse chegar na empresa, você via que a prática que ele adotava era a prática do fisco. Era a prática do fisco e não a prática normativa que tinha na época. Então, essa influência está conosco. Quando vocês mudaram, quando a gente mudou, garanto a vocês que vários fizeram a pergunta. Sim, e o fisco? Diz o quê disso aqui? Qualquer coisa que acontece, aí você diz, e o fisco? O que é que ele diz? É ou não? Parece que é aquele leão de boca aberta para a gente e a gente fica assim, ah, eu estou preocupado é com o fisco. Como se fosse ele que pagasse os nossos honorários, especificamente. É para ele que a gente parece que trabalha, que está mais preocupado em trabalhar para ele do que realmente trabalhar para o negócio. Trabalhar para o negócio. Porque o objetivo da contabilidade é esse, é gerar informação para tomar decisão, para aprimorar o negócio. E aí a gente, às vezes, só fica olhando e se questionando. Mas o que é que o fisco fala sobre isso? Como é que eu vou declarar isso aqui para o fisco? O que é que o fisco diz sobre isso? Então, isso está no nosso DNA. Fábio, isso vai sair rápido? Não, vai não, vai não. Faz parte. Você é uma coisa natural. Sai qualquer coisa na área de contabilidade, quer que vocês olhem primeiro? Foi o que o fisco falou? É ou não? E aí, vai tributar? É verdade, nós temos isso no nosso DNA. Gente, isso é cultural. Porque vocês foram, nós fomos formados assim. As escolas de contabilidade formaram a gente com esse intuito. E isso atrapalhou muito. Nós estamos, desde 2008, desde 2008, alterando currículos, mas, mesmo assim, a gente ainda percebe o quanto precisamos melhorar cada vez mais em relação a como enxergar a contabilidade e como enxergar o fisco. E a gente, às vezes, não faz essa separação. A gente acha que está ali junto. É uma coisa, é praticamente a outra. Se eu atender um, eu não vou atender o outro. Ou a gente tem essa percepção natural. Mas dentro desse contexto que eu acabei de colocar para vocês. E aí, por que, quando você vai adotar IFRS? Primeira coisa que ele diz, afastem os órgãos reguladores. Porque tem muito interesse. E são interesses que não são da contabilidade. O fisco tem interesse em arrecadar. A CVM tem interesse, efetivamente, em gerar informação para o mercado, que realmente não gera uma repercussão tão forte no mercado. O Banco Central, para vocês terem uma ideia, não adotou todas as IFRS hoje. Tem várias que ele não adota. Vários BR-Gaps que não foram adotados pelo Banco Central. Por quê? Porque ele sabe que vai impactar nas instituições financeiras, no mercado financeiro. Então, para que vocês percebam o quanto os órgãos reguladores, na adoção de um modelo como esse, que tem que prevalecer ali a sua estrutura conceitual, podem influenciar na aplicação desse modelo. Então, primeira coisa, cria um comitê, que foi o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Olha por quem ele é formado. APMEC, Associação Analista de Profissionais, Conselho Federal de Contabilidade, Abrasca, Bovespa, um órgão acadêmico, Fipeca, Fibracom. Ou seja, só órgão técnico, que em tese está preocupado com a profissão. Que tem que prevalecer aqui a discussão de gerar melhor informação sobre o negócio. E não é gerar melhor informação para o fisco, gerar a melhor informação para a CVM, para o órgão regulador. E aí, claro, ele não se mete. Mas vamos escutar? Vamos. São entidades convidadas. Por favor, mande alguém aí que a gente escuta o chororô de vocês. Você tem uma ideia? Já temos várias normas que serão revistas. Dentre elas, demonstração do fluxo de caixa e demonstração não. E o CPC 04 ativos intangíveis. Vai vir muita modificação para o ano subsequente. O IASB já está modificando essas normas. Porque, pasmem, se eu colocasse um gráfico aqui, em 1960 e pouco, o valor de venda das empresas, boa parte era tangível. Era 89% era tangível. No ano passado, quando esse tratamento foi feito, 10% apenas é tangível. O resto é intangível. E a contabilidade não está mensurando esses ativos intangíveis que são gerados internamente. Estamos falhando em alguma coisa. Será que a gente está realmente dando a posição real do negócio? Estamos cumprindo o papel da contabilidade e das demonstrações financeiras, efetivamente, que o objetivo é gerar informação fidedigna para a tomada de decisão sobre o negócio? E aí, por isso que a gente... São entidades convidadas? São? Vamos escutar? Vamos escutar o que as instituições financeiras estão falando, o que o mercado imobiliário está falando. Vamos escutar? Mas não deve prevalecer, efetivamente. Não deve prevalecer, efetivamente, os interesses desses mercados, desses órgãos reguladores. Porque, dependendo do país, dependendo dos interesses políticos, existe também uma influência que talvez leve a contabilidade para outro local que não seja aquele a qual ela foi destinada. Esse comitê, por sua vez, na verdade, você sabe que o Brasil foi o único que inventou... Porque cada CPC é vinculado a uma norma internacional, não é isso? Só o Brasil que tem CPCs específicos, são CPCs brasileiros. Vocês sabiam disso, não é? São dois que nós temos. O CPC-12, não tem norma internacional vinculada a ele, nem o CPC-44. Porque, no Brasil, o CPC-44 são demonstrações combinadas. No Brasil, em outros países do mundo, o grupo econômico, ele é de forma regularizada. Ou seja, tem uma roda em cima, que participa das demais. Aí eu tenho o CPC-36, que seriam as demonstrações consolidadas. Já no Brasil, eu tenho muito grupo econômico, que são pessoas físicas. Aqui, pessoa física nesse CNPJ, pessoa física em outro CNPJ, pessoa física em outro CNPJ, mas o controle é comum. Então, o Brasil tem tanta distorção, que a gente aqui começa a se adaptar, fazer uma convergência para a nossa realidade. Então, nós temos hoje dois CPCs que não têm norma internacional para isso. Mas fazendo uma convergência, efetivamente, com as nossas necessidades. O Brasil, na verdade, é o único país que pegou a norma, o CPC, para pequena e média empresa, fez uma interpretação técnica e gerou um modelo para microempresas, empresas de pequeno porte. Reduzindo cada vez mais a informação que é gerada por essas empresas. Ficando, deixando, digamos assim, tirando até o propósito específico da norma. Mas o quê? É uma necessidade. 94% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. E talvez o custo para divulgar, de acordo com o PME, ainda é muito complexo. Então, percebam que a contabilidade, ela está com um foco. Qual o foco dela? É gerar informação para a tomada de decisão. Informações fidedignas sobre o negócio. E qual o foco do Fisco? Qual o foco do Fisco? A contabilidade está querendo melhorar o negócio. E o Fisco quer melhorar o quê? Quer arrecadar, não é? Quer gerar cada vez mais previsibilidade de arrecadação, não é isso? Para gerar suas projeções orçamentárias. E a gente gera muita informação para o Fisco ou não? Quem que mais trabalha para esse Fisco aqui nesse país? Nós. Profissional de contabilidade. Recebe quanto? Hein? Então, é o profissional que mais faz trabalho gratuito, não? Se a gente pegar a quantidade de horas que a gente gera informação para o Fisco, comparar com a quantidade de horas que a gente gera informação para o nosso cliente, o Fisco está tendo maior atenção nossa do que o nosso próprio cliente. Sim ou não? E aí? Quando a gente fala do Fisco, quando a gente fala o Fisco quando ele quer se meter na contabilidade, mas eu não acho que ele quer se meter na contabilidade, não. Do meu ponto de vista, ele quer simplesmente dizer assim, eu quero chegar a um lucro que eu acho que esse lucro é real para mim, efetivamente. que eu acho que é esse lucro que você deveria pagar imposto. É sobre esse lucro que você deveria pagar imposto. Mas isso não quer dizer, ele não está dizendo, faça a sua contabilidade só com as receitas que eu aceito, só com as receitas que eu tributo, só as despesas que efetivamente eu acho que é dedutível para chegar a esse lucro real. Muito pelo contrário. Ele diz, esse lucro real aí, ele parte de um lucro contábil, feito com base em norma contábil e que hoje são os nossos BR gaps. Então, quer dizer que para falar de lucro fiscal que é do interesse do fisco, do lucro real que é do interesse do fisco, para ele saber a sua arrecadação, o seu próprio conceito, a parte, começa logo com o lucro contábil. E eu acho engraçado, Lida, que muita gente fica preocupada com esse lucro fiscal. Seu amigo, mas você sabe de onde parte esse lucro fiscal? ele parte do lucro contábil. E aí tem gente que nem se importa com contabilidade se está realmente produzindo um lucro de acordo efetivamente com os BR gaps e está mais preocupado com o lucro fiscal. A única resposta do que arbitrar é se ele considerar que a contabilidade não segue a norma contábil. Todos nós queremos tratar o efeito e não tratar a causa. Não adianta saber o que é dedutivo e o que não é dedutivo. Primeiro eu quero saber o seguinte, você realmente já preparou aquele resultado e ele está de acordo com a norma contábil? Não, não está não. Ah, então está certo. Então eu desconsidero essa sua contabilidade aqui e vamos começar a falar sobre arbitramento. E aí, ou seja, eu tenho que estar preocupado realmente em produzir, em atender a norma contábil. A norma fiscal, para mim, do ponto de vista, ela é logo seguida secundária. E às vezes a gente fica preocupado com a norma tributária e esquece de quem? Da contabilidade. A gente, às vezes, não consegue se dividir ao ponto de dizer assim, eu vou aqui tratar da contabilidade e vou tratar aqui do fisco. Não, mas como eu tenho duas coisas para tratar, quem é que eu quero tratar? Quem é que é mais importante para mim? Aí nós vamos fazer uma reflexão. Essa é a importância que você está dando mais para o fisco. Está fazendo com que sua representação social como profissional, ela está aumentando ou está diminuindo? porque quanto é esse cara que acha você importante? Que é o fisco. Quanto é que ele te valoriza para o retorno que você dá a ele muito? Mas, e esse aqui, que você está esquecendo de dar retorno para ele? Você não acha que sua representação social estaria aqui, não? Não? Como é o teu nome? Paulo. Mas, olha, a gente está falando em atender o fisco para calcular o lucro que ele acha que é real para ele. mas esse lucro real como está ali vem de onde? No contábil. Então, quer dizer, eu entendo que eu não estou nem fazendo o meu lucro real certo se eu não tiver a ponta do eixo que é o lucro contábil. Isso me gera riscos. Porque o lucro contábil que eu tenho lá que é puro lá na minha DR na demonstração do resultado, eu tenho o meu resultado antes do imposto de renda, as adições menos as exclusões, eu vou ter o resultado líquido ajustado para o fisco depois das compensações eu vou ter o meu lucro real que vai ser base de cálculo de tributação. E aí, essas adições são despesas que o fisco não entende como dedutível, não acha necessária para você obter esse lucro, ele não quer participar desse seu resultado. Imagine que você tem uma despesa a qual não é necessária para o negócio, mas você decidiu fazer essa. Quem decidiu foi você. Com aquela despesa ou não, você geraria o caixa do mesmo jeito? Teria o negócio do mesmo jeito? Sim. Teria a obtenção de receita do mesmo jeito? Sim. Então, a ineficiência, o fisco não participa desse risco. O fisco não participa desse risco. Só que, ah, se só fosse isso. Aí a gente está falando de adições, nós temos adições permanentes e nós temos adições temporárias, onde o fisco disse, eu não tributo agora, mas vou tributar depois. ou eu tributo agora e lá na frente eu não tributo. Novamente. E essas adições temporárias e exclusões temporárias aumentaram muito com a norma, com os BR gaps. Por quê? Só depois, em 2014, valendo para 2015, que o fisco disse, não, agora eu vou me pronunciar. agora eu vou me pronunciar. Vou me pronunciar pela lei 2973, vou dizer assim, o que é que eu acho de cada mudança que ocorreu na contabilidade e vou dizer se vai ser tributado ou não, se vai ser tributado, se vai ser tributado, quando vai ser tributado. Tem uma questão temporal aí, eu tenho que observar isso. Isso necessitou muito controle. As empresas estarem preparadas para realizar muito mais controle em relação, principalmente, tanto às adições temporárias como às exclusões temporárias. O que seriam essas adições temporárias? Adições temporárias são aquelas despesas que estão lá na parte A, que vão ser adicionadas, só que elas são controladas na parte B. Por que elas são controladas na parte B? Porque elas são adições hoje, mas serão exclusões em períodos posteriores. A mesma coisa para as exclusões temporárias. Vai ser excluída hoje, não vou pagar sobre agora. Hoje, nesse exato momento que aconteceu o fato contábil. Mas, quando houver, talvez, a realização financeira daquilo ali, eu vou adicionar em períodos futuros. Então, perceba, o fisco, nós temos como gerar uma informação específica para o fisco, sim ou não? Não é? Específica para o fisco. E ela parte da norma contábil, que é para calcular aquele resultado contábil, depois eu vou ajustar para achar um resultado fiscal, onde o fisco, através da lei 12.903, se manifestou. A mudança da contabilidade nossa foi a partir de quando, IFRS? 2000 e 2008. Aí vem RTT, um monte de enrolação por parte do fisco, aí agora só em 2000 e... Eita, a gente é bem planejado, não? A gente é bem planejado, hein? 2008, que já sabia-se desde 2005, quando fundaram o CPC, que era esse processo para gerar uma transição. De repente, vira a chave com a lei 11.638, aí CPC, que chegava no final de 2009, tinha CPC que saía retroativo. Aí você tinha feito uma norma contábil até o final do ano, quando chegou, isso aí CPC é valido desde o começo do ano, viu? Aí volta. Então, ou seja, a gente sabe que o processo de mudança aqui foi com ela abaixo, não foi planejado. Nem pelo lado contábil, nem pelo lado fiscal. tanto é que o Fisco demorou muito a se manifestar. Mas se manifestou pela Lei 12.973, a partir de janeiro de 2015. E viu suas instruções normativas, e aí ficou tudo separadinho, gente. Aí o Fisco disse, ó, meu lado é esse aqui, vai calcular meu lucro fiscal com base nesse regramento, que ele parte do lucro contábil, que tem o seu determinado regramento. A contabilidade vai gerar informação sobre o negócio, calcular o seu lucro, o seu desempenho do negócio, conforme os seus normativos contábeis, conforme os BR gaps, baseado em uma estrutura conceitual. E aí você não é engessado, existe muito julgamento. O grande problema hoje que nós auditores temos é porque problemas que ocorrem nos... Existe uma subjetividade de julgamento em algumas situações específicas, na aplicação de alguma norma. E isso normalmente pode gerar o que a gente chama de gerenciamento de resultado. E você tem um sistema jurídico CODLOG. Então você tem ali uma subjetividade na contabilidade e um sistema jurídico CODLOG. E aí começa a complicar a coisa. Mas mesmo assim, nós podemos sim gerar informações de acordo com normas contábeis e gerar informação que o fisco necessita para ele. Eu posso atribuir ao fisco toda a informação que ele necessita partindo de atribuir à contabilidade toda a informação que ela merece, na verdade. Que ela tem que ser produzida de acordo com aqueles normativos. Eu acho interessante o seguinte, nós profissionais da contabilidade, nós precisamos cada vez mais refletir para gerar informação sobre o negócio, sobre o business mesmo. Então a gente fica às vezes bitolado a não gerar informação, mas sim produzir dados qualificáveis que são as demonstrações financeiras. Se você prepara demonstrações financeiras para o seu cliente, para mim você nadou, nadou e morreu na praia. Sem você aplicar uma técnica que se chama análise das demonstrações, você não gera informação na contabilidade. Você consegue hoje fazer uma avaliação econômica e financeira do teu cliente? Primeiro, você consegue convencer o teu cliente da importância da contabilidade e ele melhorar todo o teu processo interno? que o quanto é importante que tudo esteja na contabilidade para ele realmente saber o tempo do prazo médio de rotação do estoque dele, prazo médio de recebimento das vendas, o ciclo operacional, o ciclo financeiro, a necessidade de capital de giro, quanto ele precisa ter de dinheiro aqui que ele não pode imobilizar. Porque muitas empresas quebram no Brasil na hora que vão crescer porque imobilizam dinheiro que financia o capital de giro. Quem é que dá essa informação a contabilidade e ninguém olha para ela? O que é mais importante é a gente sair desse lado operacional, porque física é lado operacional, é ou não? É ou não é lado operacional? E vir para o lado que a gente é valorizado, que é o lado estratégico. E quando você faz uma contabilidade e pega ela para gerar informação, para cumprir o papel dela, aí sim você vai ser valorizado. Ah, mas o meu cliente, ele não trabalha, ele é cabeça dura. Você já mostrou a ele? Você já mostrou os benefícios? Tentou? Ou na primeira situação de conflito que ele não entendeu, não compreendeu, você já recuou e não quer mais? E voltou para aquele teu outro cliente, que é o físico? Porque esse aquele ali eu tenho que... Sim, senhor? Não, senhor? Diga. Pode? 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 Olha, eu... Sabe, todas que se adaptaram? Todas que estão crescendo. Porque há uma necessidade implícita ali, que ele começa a dizer assim, poxa, eu quero crescer, mas eu preciso ter informação. Porque eu, às vezes, não sei se estou ganhando dinheiro, estou perdendo dinheiro. Então, quando você tem esses grandes grupos, quer dizer, aquele que tem visão, porque senão ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Ele viu que ele não usava a contabilidade para tomar decisão, que a gestão dele não era profissionalizada. E aí, automaticamente, por uma questão de mercado, porque o concorrente dele está fazendo. Nós estamos aqui conversando e o seu cliente está conversando com outro do mesmo ramo. E, normalmente, ele vai conversar com aquele que está se dando bem. E ele vai ver as práticas que ele está realizando. O mercado, ele cuida disso. Está entendendo? Agora, é o seguinte. a pergunta que faço. Qual é a nossa parcela? Estamos fazendo o quê? Nós estamos aceitando aquele cliente que gera um risco alto. Se todo mundo aqui chegasse aqui e dissesse, olha, na minha empresa de contabilidade, eu não vou aceitar cliente que tem práticas de sonegação, que geram riscos ou não querem fazer o compliance aqui em relação à parte tributária. Só dando um exemplo da parte tributária e trabalhista. Estava o quê? Não, mas a gente é do mercado. Se todo mundo fizesse isso, automaticamente, todo mundo tem que se adaptar. Só tem nós aqui. É ou não? Gente, é. Tudo sempre a lei da oferta da Procurador. Dez minutos. Então, vamos lá. Rapidinho. Só para que a gente possa entender. Só para que a gente possa entender. Rapidinho. Então, olha. O fisco, a contabilidade, a gente preparou aqui, por exemplo, uma DRE, uma DRE mínima aqui, só para receita líquida de 100 mil, despesas de vendas, despesas administrativas, e ali eu destaquei, depreciação de bem arrendado. Está vendo ali? E aí, a gente chama o CPC-06R2, que para as grandes empresas, não para a pequena e média empresa, mas para as grandes empresas, o arrendamento, mesmo ele sendo operacional, se ele se caracterizar como ativo, o conceito de ativo, que é um recurso controlado, que realmente, com base no efeito passado, que tem capacidade de geração de fluxo de caixa futuro, mesmo que o bem seja alocado, efetivamente, em um ativo operacional, não acha transferência de risco efetiva, a norma trata como conceito de ativo. Por quê? Porque ele vai ficar, por mais que ele seja alocado, aquele bem vai ficar comigo a maior parte do seu tempo. Então, se é assim, segundo a norma, ele tem que ser lá, tem que registrar o meu imobilizado, e tem que realizar a depreciação desse bem. Então, quer dizer que os arrendamentos para as empresas de grande porte, não para as pequenas e médias portas, está havendo a modificação do pequeno e médio porte, para saber se vai incluir também empresas com arrendamento mercantil operacional nessa norma. Essa é a modificação, vai ser para o ano que vem já, para 2023. E aí, contabilmente, eu registro como ativo e vou depreciando esse bem. Qual a repercussão contábil no resultado? A depreciação do bem arrendado, não é isso? Aí o fisco aceita isso? O que é que o fisco aceita? A prestação paga do arrendamento. É ou não é? Aí ele diz, continua aceitando isso. Então, espera aí, contabilidade me gerou um lucro de 54. Agora eu vou calcular o lucro que o fisco quer. 54, ele não aceita os 6 mil. Aceita? Não. Eu adiciono. Mas, contudo, por entretanto, todavia, ele aceita o quê? A prestação paga. Quanto é a prestação que eu paguei? 15. Ah, mas essa prestação não tem nada a ver um pagamento de obrigação não está lá no resultado. Eu vou lá e excluo. Formando o resultado para ele. Então, eu dei a contabilidade e o lucro contábil. 54, no lucro fiscal, mais adição de 6, de 15, 45, deu o meu lucro real. Eu cumpri as normas contábeis, cheguei ao meu resultado de acordo com as normas contábeis, que refletia o negócio, e depois fui lá e cuidei do fisco. Um outro ponto. Por favor, deixa eu fazer uma indagação com relação a esse bem aí que você colocou, o bem arredado. Como é que o fisco vê a questão do incomodado? Comodado é outra história. Não tem. Ele vai ter contas de compensação lá. Essa outra situação. Lucro, teve a equivalência patrimonial de investimento. Cheguei lá, o meu lucro contábil. Aí vocês estão vendo ali uma adição de preço de transferência? Meu lucro contábil foi 85. Aí teve o preço de transferência, transferência de 70 mil. Foi adicionado. Por quê? O que é isso? Isso aí com certeza é uma empresa, uma sucursal no Brasil, que se relaciona comercialmente com uma outra empresa do mesmo grupo no exterior. E aí o transferência price, a receita é de seguinte, se você fosse vender para uma outra empresa lá fora, quanto era o teu preço? Se ele estiver praticando preços de custo e só transferir, não, eu quero a minha parte. Se você fosse vender para outra empresa, quanto é que você cobraria? Rapaz, você cobraria 70 mil a mais. Beleza. Adiciona aqui 70 mil. Porque a minha receita está defasada e a receita cobra. As operações normais de mercado, você não ia cobrar 70 mil a mais na sua receita? Então, aqui, adiciona. E vou excluir uma receita que não é tributada, que seria o método de equivalência patrimonial. Propriedade para investimento. ou seja, um imóvel ou um terreno que a empresa não utiliza para exercer sua atividade, mas utiliza efetivamente para obter recurso na valoração ou na alocação do bem. Propriedade para investimento, segundo a norma de grande empresa, ela pode ser avaliada a custo ou a valor justo. Não é que ela pode. Percebam a diferença. A norma, ela não engessa. Ela faz você escolher a política contábil que melhor reflita o negócio. Então, se você tem uma propriedade para investimento em um mercado em ascensão que está valorizando, a melhor mensuração subsequente não seria custo, seria a valor justo. Se você tem uma propriedade para investimento que já está ali em termos de mercado, não está aumentando muito o valor, você está obtendo renda efetivamente pela alocação, então seria custo diminuído da depreciação. Essa aqui foi registrada inicialmente como todas elas a custo. Só que no dia 2 do 5, o 5. Então, debitei propriedade para investimento, creditei banco. Dia 31 de 12, 2020, a norma diz, se você avaliar valor justo, automaticamente você vai ter que fazer o lançamento e a valor justo era 60 mil. Então, eu vou complementar, debito lá 10 mil e credito receita valor justo de 10 mil. A pergunta é, essa receita não houve um ganho aí? Tributo ou não? essa receita vai ser excluída, porque a receita diz o seguinte, não tributa nesse momento, só vai tributar quando houver a realização do bem. Normalmente, a propriedade para investimento que é avaliada a valor justo só vai ser realizada quando for vendida. Então, por mais que eu avaliei a valor justo, tive uma receita no resultado a valor justo de 10, que deu aquele lucro de 100 mil, eu vou lá e excluo e meu lucro real seria de 90. Vai para a parte B do meu LALU uma exclusão temporária. Por que temporária? Porque ela é tributada, só não é tributada agora, quando foi avaliada a valor justo. Vai ser tributada quando o bem for realizado. No caso, a propriedade para investimento é quando for vendido. Quando for vendido, o lucro antes era 120, aí eu vou adicionar, que está lá na minha parte B. se eu não estiver na parte B, eu não posso fazer isso não, gente. Então, adiciono, meu lucro sai de 120 para 130. Finalizando. Gastos pré-operacionais. E segundo a receita, gastos pré-operacionais era o ativo de ferido, ele concordava antes, que era o ativo de ferido e depois era amortizado. A amortização ele aceitava como despesa. E agora? Que gastos pré-operacionais não atende conceito de ativo. Realmente é despesa para a contabilidade, para o normativo contábil. Estou certo. Sem problema nenhum. Imagina que eu gastei 60 mil com despesas, está lá no resultado de 60 mil, que formou esse lucro de 100, eu vou adicionar os 60. Se eu fosse depreciar esse, depreciar não, amortizar, seria uma taxa de mil reais. Um valor de mil reais. eu vou lá, excluo mil reais, já que ele não faz parte do meu lucro contábil esses mil reais. Faz os 60 mil. Ou seja, existe, vocês acham que existe trade office em relação à parte contábil e à parte tributária? Eu tenho que escolher um em detrimento do outro? Não, né? Claro que não, eu tenho que atender o dois. Cristo já ensinou isso para a gente. Perguntaram a ele, deve-se pagar imposto? Aí ele fez, e quem é a face dessa moeda? É de César. Dá-lhe a César o que é de César e dá-lhe a Deus o que é? Se a gente tomar esse ensinamento, possamos dizer que não tem trade office, depois, ao fisco o que é do fisco e dê a contabilidade o que é da contabilidade. E aí, gente, eu só faço um apelo aqui, se preocupem em gerar informação para a tomada de decisão. Se nós queremos ter uma profissão valorizada, se posicione no lado estratégico, e o lado estratégico é onde está a decisão, e não no lado operacional. Não esqueçam que vocês são bachareis e ciências contábeis, são técnicos, não, são bachareis. Então, vocês não imaginam o quanto vocês podem mudar uma sociedade produzindo informações fidedignas, fazendo com que o investidor realmente tenha previsão de caixa efetivamente. Fazendo com que, dando segurança, disclosure, transparência, gerando informações ricas para a tomada de decisão. E aí, gente, fazendo as empresas crescerem, gerar emprego, saia todo dia de casa, olhe no espelho e diga, eu sou a pessoa, eu sou o cara, porque eu consigo fazer tudo isso e o mundo depende de mim. Obrigadão. Aqui são os contatos. Boa tempo.